Eu acho que me apaixonei, que vacilo que odeio Sei que ele mente pra mim Não é papo de emoção, nada a ver com coração É que ele mente gostosinho Ele recita poema, me pega em mente sem penar Quando vou ver já tão louco, vou de boca no problema Mente, mente que tá gostosinho Mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim Mente, 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 mente Mente que tá gostosinho Mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim Mente, mente, mente Mente pra mim 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 Ai Eu acho que me apaixonei, que vacilo que odeio Sei que ele mente pra mim Não é papo de emoção, não é papo de emoção, nada a ver com coração É que ele mente gostosinho Ele recita poema, me pega em mente sem penar Quando vou ver já tão louco, vou de boca no problema Mente, mente que tá gostosinho Mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim Mente olhando pra mim Mente, 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 mente Mente que tá gostosinho Mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim Mente, mente, mente Mente, mente Mente que está gostosinho Mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim Mente, mente, mente Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho